Estamos no 76. Na figura abaixo, a reta AB é tangente à circunferência O no ponto A. Aqui estamos a abreviar circunferência de centro no ponto O para circunferência O. Muito bem. A secante BD intercepta a circunferência O nos pontos C e D. É secante BD. Secante significa que intercepta a circunferência em dois pontos. Não é uma tangente. Uma tangente intercepta a circunferência exatamente num ponto. A secante BD intercepta a circunferência nos pontos C e D. A medida do arco AC é igual a 70 graus. E a medida do arco CD é igual a 110 graus. Então, o que querem que descobramos? Amplitude do ângulo ABC. Então, qual o valor deste ângulo? É isso que querem que descobramos. Querem que descobramos isto aqui, este ângulo. Vejamos o que podemos fazer aqui. Existem várias formas de pensar sobre isto. Se olharmos para aqui, temos 70 e aqui temos 110. Portanto, se somarmos todo este arco, será de 180 graus. Então, temos, na verdade, metade da circunferência. Portanto, de A a D, temos um diâmetro do círculo. Como sabemos isso? Bem, porque dá meia volta à circunferência. A amplitude do arco é de 180 graus. Portanto, vou, antes de mais, desenhar aqui o diâmetro. Não sei se está desenhada a escala. De A a D, temos o diâmetro do círculo. Sabemos isso por termos 180 graus na soma das amplitudes destes dois arcos. Sabemos também que esta reta é tangente ao ponto A. Então, temos de ter um ângulo reto. Quando temos uma tangente no ponto A, então necessariamente a tangente é perpendicular ao raio naquele ponto. Muito bem. Então, vejamos o que conseguimos descobrir. Sabemos que este arco tem 70 graus. Haverá alguma forma de descobrir este ângulo aqui? Se soubermos este ângulo, já sabemos que aquele é 90. E podemos, então, ficar a saber este outro ângulo. Isto é algo que devem aprender acerca de ângulos inscritos numa circunferência. Este é um ângulo inscrito, pois o vértice está na circunferência. Portanto, a amplitude do ângulo inscrito, e isto é bom para vocês memorizarem, é igual a metade da amplitude do ângulo que define a circunferência. Então, neste caso, a amplitude do arco de circunferência é de 70 graus. Portanto, a amplitude deste ângulo é 35 graus. Isto é algo que é bom saber. A amplitude deste ângulo vai ser metade da amplitude deste arco, seja ele qual for. Agora podemos descobrir x, porque x mais 35, mais 90, é igual a 180. Obtemos x mais 35, igual a 90. x é igual a 90 menos 35, que é 55. É a opção C. Na verdade, existe outra forma de fazermos isto. Há outra coisa muito interessante acerca das retas que interceptam os círculos. A amplitude deste ângulo aqui, com o vértice fora do círculo, será igual a metade da diferença das amplitudes dos dois arcos que determina na circunferência. Por exemplo, neste caso, temos este arco da circunferência com amplitude 70 e também este arco da circunferência aqui. Quando entra no círculo, determina este arco com 70 graus. E quando sai do círculo, determina este outro arco. E a amplitude deste arco, já nós descobrimos. É 180 graus, porque aqui temos 180 graus. Sabemos que este ângulo aqui, x, é igual a 1 meio vezes a diferença destas duas amplitudes de arco. Podemos fazer isto porque x está fora do círculo. Se x estivesse dentro do círculo, então x seria metade da soma das duas amplitudes. Então, qual é a diferença? É 180 menos 70. Portanto, isto é igual a 1 meio vezes 110, de modo que este é igual a 55. É bom ver que a matemática funciona na perfeição, independentemente do modo como façamos o problema. Problema 77. No círculo que nos mostram abaixo, a amplitude do arco PR é de 140 graus. Muito bem. A amplitude do arco RPQ é de 50 graus. Muito bem. Isto aqui tem 50 graus. Qual é a amplitude do arco PQ? Este arco aqui. Podemos aplicar o que aprendemos no último problema. Este ângulo inscrito tem 50 graus. Portanto, vai ser metade da amplitude em graus deste arco de circunferência. Se este é 50, então esta amplitude de arco vai ser 100 graus. O que estamos a tentar perceber nesta amplitude de arco é o que realmente ficou de fora. Chamemos este x. Então, sabemos que x mais 100, mais 140, dá a volta ao círculo, não dá? É igual a 360. Portanto, temos x mais 240, igual a 360. Passamos o 240 para o outro lado a subtrair e obtemos x igual a 120 graus. Opção D. Problema 78. Os vértices do triângulo ABC são A, que é o ponto de coordenadas 2, 1, B é 3, 4 e C é 1, 3. Se o triângulo ABC sofre uma translação uma unidade para baixo, uma unidade para baixo significa que estamos a subtrair 1 de Y. E 3 unidades para a esquerda, o que quer dizer que estamos a subtrair 3 de X, para criar o triângulo DEF. Quais são as coordenadas dos vértices de DEF? Vejamos. Temos A, que é 2, 1. Isto vai por translação para... Deixem-me escrever isto melhor. A é 2, 1 e vai por translação para o ponto D. O que nos dizem? Uma unidade para baixo. Uma unidade para baixo significa que o Y diminui 1. Então, as coordenadas Y diminuem 1. Ficamos com 0. 3 unidades para a esquerda. Isto significa que a coordenada X diminui 3. Então, 2 menos 3 é menos 1. Na verdade, olhando para as opções, já terminámos o exercício. D é a única opção que tem menos 1, 0. Mas vamos olhar para as outras. Talvez tenham mudado uma letra, ou sim. Vejamos. O ponto B era 3,4. Então, o que fazemos? Com X, dissemos 3 unidades para a esquerda, de modo a tornar-se no ponto E. Então, 3 unidades para a esquerda. Estamos a subtrair 3 daqui. Obtemos 0. Se tirarmos a coordenada Y numa unidade, ela torna-se 3. Portanto, E é 0, 3. E este ainda é consistente com este. Vamos certificar-nos de que F também resulta. Então, C era 1, 3. Se tirarmos 3, mudamos este para a esquerda. Estamos a tirar 3 à coordenada X. Portanto, fica menos 2. Se estamos a mudar a coordenada Y tirando-lhe 1, então este é 2. F é menos 2, 2. Portanto, D é a resposta. Problema 79. Se o triângulo ABC rodar 180 graus em torno da origem, quais são as coordenadas de A linha? Muito bem. Vamos rodar 180 graus. Mas podemos preocupar-nos com todas as coordenadas. Portanto, onde é que A se encontra depois de eu rodarmos? Pensemos um pouco. Quando rodarmos o C, este passou a ser o novo C. Vai estar aqui. O novo A. B vai estar, depois de rodarmos... Só me quero certificar que fizemos isto bem. Para resolvermos este problema, temos de visualizar primeiro. Se avançarmos 4 para a direita e subirmos 3, Se rodarmos isto... Esta pequena reta que desenhei com o 4... Se fôssemos rodar isto de 180 graus, vamos certificar-nos que fazemos isto bem. Será 4 nesta direção. Então, vamos ficar naquele ponto. Depois, em vez de 3 para cima, vamos 3 para baixo. É aqui que estará o A linha. Mesmo neste ponto. Este é o ponto menos 5 menos 4. É a nossa resposta. Mas vamos descobrir os outros pontos. Então, no B subimos 3 e depois 2 para a direita. No novo B, descemos 3 e depois 2 para a esquerda. Muito bem, deve ser aqui. Então, aqui está o novo B. Certo, parece-me que está certo. O triângulo será algo assim do género. Aqui temos B' Aqui A' E aqui C'. Este é o novo triângulo que surge depois de rodarmos 180 graus. Foi um problema de visualização bastante complexo. A chave para a sua resolução está mesmo na visualização da rotação de 180 graus. Então, menos 5 menos 4 é a opção A para a linha. Problema 80. O trapézio ABCD abaixo sofre uma translação para o trapézio A', B', C', D' pela seguinte regra de movimento. Quais serão as coordenadas do vértice C'? Muito bem, é só com isso que temos de nos preocupar. Estamos no vértice C e vamos fazer uma translação para C'. Quais são as coordenadas de C'? C é x igual a 5, y igual a 1. Então, o C' será igual a quê? O C', vamos ver a regra desta aplicação. Somamos 3 ao x, portanto vai ser 8, e subtraímos 4 ao y. 1 menos 4 é menos 3. 8 menos 3. É a opção D. Terminamos. Terminamos todos os exercícios dos vídeos de preparação para teste. Francamente, de início achei que estavam demasiado obcecados com terminologia, mas no geral, acho que foram bons exercícios. Se compreenderam todos os problemas nesta categoria de preparação para teste, acho que já sabem muito a matéria. De qualquer modo, vemo-nos no próximo vídeo. Mas este é o último desta série de geometria. Bom trabalho!